Eu tô fudendo Eu tô fudendo Um caminhão de pirigate eu tô querendo E essa música, nós criamos Arrasamos e dessa vez nós registramos Vai ladrão, já tá sabendo Nós sem gravar nosso sucesso processamos Eu tô fudendo, eu tô fudendo Um celular com internet nós compremos Eu tô fudendo, eu tô fudendo Um caminhão de pirigate eu tô querendo Vivendo, ei meu Brasil Chamo, 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 caturrando Ô mãe, viajemos Demoremos, pelejemos, mas chegamos Ô mãe, tu não tá vendo Se lasquemos, nós ralemos, mas vencemos Eu tô fudendo, eu tô fudendo E um iPhone 12 nós compremos Eu tô fudendo, eu tô fudendo Um caminhão de pirigate eu tô querendo E essa música, nós criamos Arrasamos e dessa vez nós registramos Vai ladrão, já tá sabendo? Vai se gravar nosso sucesso processamos Ai, ai eu tô fudendo, eu tô fudendo E um iPhone 12 nós compremos Eu tô fudendo, eu tô fudendo E um caminhão de pirigate eu tô querendo Eu tô fudendo, eu tô fudendo Com celular, com internet, nós compremos Eu tô fudendo, eu tô fudendo Um caminhão de pirigate eu tô querendo Ei, meu Brasil Chamo, 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 gente aqui Piseto, piseto Eu tô fudendo E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto